E aí, Fiel? Bom, depois da grande classificação para a final da Copa do Brasil, agora a gente tem que dar um tempo na comemoração e voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem de dois empates e, obviamente, os três pontos contra o América neste domingo em BH são fundamentais para a gente não deixar os líderes desgarrarem e até mesmo para a gente voltar às primeiras posições do Campeonato no G4, que é o nosso lugar desde o início do Brasileirão. A preparação foi finalizada aqui no CT Joaquim Grava, o time agora segue concentrado e com viagem. Nós tivemos a parte da academia como a primeira atividade, sempre os trabalhos começam na parte interna e depois o técnico Vitor Pereira trouxe o pessoal aqui para um dos campos do CT, onde fez um trabalho de campo reduzido, depois montou a equipe, fez alguns testes e terminou com a bola parada ofensiva e defensiva, sempre uma arma muito forte da equipe corintiana. Depois dessa atividade, eu tive a oportunidade de conversar com dois jogadores. O primeiro, o Lucas Piton. Contra o Fluminense, na última quinta-feira, ele entrou no finalzinho e ali completou 100 jogos com a camisa do Corinthians, uma marca muito especial para qualquer atleta, principalmente para um jovem revelado no Terral. É uma alegria, uma felicidade imensa, né? 100 vezes vestir essa camisa é um privilégio para poucos e, se Deus quiser, vai vir muitos mais pela frente. Sim, com certeza. A gente vai para Minas para buscar os três pontos, para nos manter lá em cima, que é muito importante no Brasileirão. Bem, e depois da partida, na entrevista coletiva, o técnico Vitor Pereira, de forma muito espontânea, fez um elogio muito bacana ao Lucas Piton. É um jogador que tem trabalhado com o míster, né? Crescimento tanto defensivo como ofensivo, né? Tem aprendido muito nessa convivência com uma comissão técnica de mentalidade europeia. E eu perguntei ao Lucas Piton como é que ele recebeu, né? E se os amigos, familiares também compartilharam muito desse elogio do treinador para ele depois da partida. Sim, sim, exatamente. Para mim é de uma importância extrema e eu sinto isso que o trabalho está sendo bem feito, né? Eu procuro conversar bastante com o míster, ele tem me ajudado bastante, me dado bons conselhos e eu estou procurando seguir eles. O Raul Gustavo, que já foi relacionado no último jogo, né? Está cada vez melhor depois de um período de recuperação de uma lesão. Eu conversei com o Raul sobre justamente essa oportunidade de voltar em um momento em que o time precisa de toda a ajuda para melhorar no Campeonato Nacional. Ah, muito feliz de poder estar de volta, né? Poder estar ingressando aí com o grupo novamente. Claro que a gente já sabe da responsabilidade que a gente vai ter no jogo de amanhã, um jogo muito difícil. Feliz de poder estar voltando e poder jogar, fazer o que eu amo e principalmente ajudar a equipe. Mas, igual eu falei, vai ser um jogo difícil. A gente vai buscar o nosso três pontos ali para poder não deixar o líder distanciar e poder estar bem no Campeonato Brasileiro. E, por fim, o Raul também falou um pouco, né? Sobre a possibilidade de três pontos fora de casa que vão ajudar o Corinthians a, quem sabe, retornar ao G4 nesta rodada. É, entender que já passou. A gente, claro que a gente comemorou muito a nossa classificação para a final, porque é um campeonato muito importante para a gente. Mas a gente tem que saber o nosso lugar, tem que saber também que em todas as competições que a gente tiver, a gente tem que procurar dar o nosso melhor e vencer, que é o principal. Então vai ser um jogo muito difícil, porque a equipe do América é uma equipe bem forte. Mas a gente vai estar concentrado, trabalhando bem essa semana aí, para poder fazer um excelente jogo e sair com a vitória lá, que é o que a gente mais importa. Bem, Fiel, então é isso, né? Finalizada a preparação, vamos a BH, mais uma viagem para mais um jogo importante do Campeonato Brasileiro. Fique ligado, então, nas redes sociais do Corinthians, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, para vocês acompanharem como será a nossa chegada em BH. E também todas as informações na Corinthians TV, no YouTube e no nosso app Universo SCCP. Forte abraço!